Me deixar te guiar e a gente vai pra qualquer lugar Não é imaginação, te levo pra outra dimensão Seu corpo suando e a gente chama Nós dois viajando, deitados na cama Não vou resistir assim, eu nunca vi nada igual Quando você toca em mim, é sobrenatural Não vou resistir assim, eu nunca vi nada igual Quando você toca em mim, é sobrenatural Me deixar te guiar e a gente vai pra qualquer lugar Não é imaginação, te levo pra outra dimensão Seu corpo suando e a gente chama Nós dois viajando, deitados na cama Não vou resistir assim, eu nunca vi nada igual Quando você toca em mim, é sobrenatural Não vou resistir assim, eu nunca vi nada igual Quando você toca em mim, é sobrenatural Não vou resistir assim, eu nunca vi nada igual Quando você toca em mim, é sobrenatural É sobrenatural É sobrenatural É sobrenatural É sobrenatural